um feliz natal e um próspero ano novo é o que desejamos desde o japão para vocês aí no brasil e no mundo aí para vocês um feliz natal e um próspero ano novo estamos gravando direto do japão o sol está saindo um pouco forte na minha cara eu estou mostrando para vocês aqui o coenho aqui para vocês verem como que é o coenho trouxe o matheus para brincar aqui com o coco nosso cachorrinho e aí valeu para vocês um feliz natal e um próspero ano novo valeu e aí